17 bufês de Campinas foram intimados pela Prefeitura a interromper as atividades por causa de problemas com a documentação. A informação foi dada hoje pela Secretaria de Urbanismo, que vistoriou mais de 30 estabelecimentos. Foram vistoriados 35 bufês infantis. De acordo com o Departamento de Controle Urbano da Prefeitura de Campinas, apenas um está com a documentação regular. 17 foram notificados a suspender imediatamente as atividades, 6 estão com problemas de documentação, 8 encerraram as atividades e 13 estavam fechados no momento em que a equipe da administração municipal passou pelos bufês. Para funcionar, os estabelecimentos precisam ter o alvará e o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Todo lugar de evento público tem fluxo de público grande, tem que ser verificado se está em uma situação de segurança, se é seguro ou não. Alguns que deveriam ter suspenso as atividades foram flagrados abertos pela nossa equipe de reportagem. Quem descumprir a interdição pode pagar multa de aproximadamente R$ 1.500. Simone tem uma filha de 5 anos e fechou o contrato para uma festa no dia 6 de maio. Apesar do bufê estar na lista da prefeitura entre os que tem que suspender as atividades, a publicitária confia que a comemoração vai acontecer. Eu estive hoje no bufê, conversei com os proprietários, inclusive eu dei a notícia que estava na internet, eles não estavam sabendo, está funcionando normalmente. E eu estou tranquila, confio, me mostraram toda a papelada que está tudo ok, entendeu? Então eu estou sem medo algum agora. A vistoria nos bufês faz parte de um programa da prefeitura que pretende regularizar a situação de estabelecimentos destinados a festas, como clubes e boates, que estejam funcionando sem autorização e possam representar algum perigo para os frequentadores. As vistorias começaram depois de uma tragédia em uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em que mais de 200 pessoas morreram.